Vamos falar do time, rapaz! Porque o que não faltou foi raça e emoção ontem dos aflitos. O Náutico foi guerreiro do começo ao fim, mas acabou sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Botafogo. Nós vamos acompanhar a matéria arretada, como sempre, do monstro da informação, Matheus Succa. Salve, salve, coveiro! Salve, salve você ligado aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Jogo valendo um milhão e meio de reais. E o torcedor do Náutico tá como? Aqui é Náutico! O que é que tu vai fazer hoje com esse jogo no milhão sem ganhar um milhão e meio de reais? Investir na base, porque a base é o que tá salvando a gente. Salvou a gente no ano passado, na Série C. E esse ano é projeto básico pra Série B também. A gente vai subir pra Série A, sendo campeão, hein? Campeão, para anotar aí, campeão. E hoje é 2x0. 2x0 hoje pro Timbu, para anotar. Mas peraí, pô, Botafogo é Série A, velho? Tem isso não, rapaz, é que é o Timbu dentro do Caldeirão. Nosso Caldeirão derrubou muito o gigante aqui dentro. Dinheiro não é nada, escrevam isso. Dinheiro não vale nada. Mas o seguinte, me dá desconto? Mas aí é diferente. E aí, meu irmão, tá bem? E hoje dá quem? Náutico. Vinícius, torcedor hoje do Náutico chegou em peso aqui nos aflitos. Expectativa lá em cima. Tem tudo pra dar ruim, cara. Pra dar ruim não, pra dar ótimo. 3x1 no Náutico hoje. Vai decepcionar não? Não. O Timbu nos aflitos nunca decepciona. Aqui no meio da torcida do Náutico a gente já encontrou... Tim Maia! Aê, Tim Maia! Vai, 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 canta, canta. Esse time do Náutico hoje, ele tem tudo pra passar de fase. Vai decepcionar hoje, velho? Não, de forma nenhuma. 2x0 hoje. Gol de Jean Carlos e Jorge Henrique. Vai entrar no segundo tempo. Há rumores de que o implacável está aqui nos aflitos. Implacável não, né? O coveiro. É, o cabeça de caixar d'água tá aí hoje, né? Cabeça, vem-te embora, cabeça. Hoje é 3x0 o Náutico, vc. Vem-te embora. Mas ele dá um azar danado, bicho? Então vaza a cabeça. Fique em casa. Não vem, não. Fique em casa. Jean Carlos a gol. O Okimeru desceu. Sabe o que significa? Eu também não. O que significa isso aí? Hoje tem gol de Jean Carlos, papai. Tim Maia 2x0. Agora, por que a foto do Honda aí? Porque o Botafogo contratou o Honda, né? Pra tirar um sarro com o japonês. Até ele tá decepcionado, né? Porque vai ter gol de Jean Carlos, então já tá triste. E como é que diz? Náutico classificado em japonês. Aí, aí eu não sei, meu. Aí eu não sei. Aí deu ruim. O torcedor do Náutico entendeu o momento e atendeu ao chamado. Os alvirubros encheram o estádio dos aflitos e fizeram muita pressão. Hoje a gente vai pra cima e o Botafogo vai sentir a força do Náutico aqui nos aflitos. O Caldeirão vai ferver? Com certeza. Hoje o Caldeirão vai ferver. Tem que cantar os 90 minutos e apoiar o time pra vitória. Em campo, muita emoção com o Náutico melhor desde o começo. Os alvirubros chegam com muito perigo, mas a defesa do Botafogo, ó, tá ligada. O ataque também tá aceso. Jefferson faz uma defesaça no chute de Bruno Nazário. O alvinegro carioca tem as melhores oportunidades, mas desperdiça. Aí a gente entra naquele clichê, mas que é a verdade do futebol. Quem não faz, amigo, leva. E o castigo vem rapidinho, viu? Jogada de Guilherme Opaiva. Ele encontra a Jean Carlos que pega de primeira. Aí não tem gatito que segure. 1 a 0 pro Náutico. Gol de time que quer se classificar. E de novo o Jean Carlos, olha, arrebentando. O camisa 10 alvirubro quase faz este golaço do meio da rua. A boleira o ângulo. Bem que o jogo podia ter acabado no primeiro tempo pro Náutico, né? Porque o Botafogo chega ao empate. Luiz Fernando corta a marcação e levanta na área pra Bruno Nazário mandar de cabeça pras rejes. 1 a 1, placar final. Mesmo assim os alvirubros ainda acordam na partida e voltam a pressionar. O Náutico cria chances incríveis pra vencer. Nessa Jorge Henrique, ó, fura. E agora Eric recebe a bola livre, livre, mas em vez de tocar por cobertura ou driblar, manda em cima do goleiro. É, Eric, decisão nos pênaltis. Quem começa é o Botafogo fazendo com Pedro Raul. O craque do Náutico, Jean Carlos, bate com muita categoria. Alex Santana faz pro Alvinegro. E Gatito defende a cobrança de Ronaldo Alves. Mas Jefferson também faz bonito e para Luiz Fernando. Aí Jonathan deixa tudo igual de novo. A batida de Bruno Nazário ainda pega na trave antes de entrar. E a de Józ, ó, vai direto pras redes. Danilo também cobra legal, sem chance pro azar. Mas Gatito brilha de novo e defende o pênalti de Guilherme Paiva. A torcida carioca comemora nos aflitos. Guilherme Paiva, coitado, sai de campo inconsolável, chorando muito. Na estreia de Paulo Autori, no comando técnico do Botafogo, o time consegue se classificar e vai receber um milhão e meio de reais na Copa do Brasil. É importante pro clube. Você sabe que hoje, pra qualquer clube, os valores envolvidos na Copa do Brasil são significativos. Como a maioria dos clubes está em dificuldade, raríssimos estão bem, estar na Copa do Brasil é muito importante. Já o treinador do Náutico lamentou a eliminação, mas ressaltou um bom futebol apresentado. Triste pela eliminação, feliz pelo desempenho. Se tivesse que ter um vencedor no tempo normal, era o Náutico.